Terminal Padre Pelágio, o maior da capital, 8h30 da noite. Nesse horário, a movimentação de passageiros é bem mais tranquila. Sem aquele corre-corre para conseguir embarcar. Mas essa aparente tranquilidade serve de alerta para esse funcionário público. Cristiano volta para casa depois de um dia inteiro de trabalho, preocupado com a ação de bandidos. Hora nenhuma em Goiânia se terminou a segunda. Quando não tem os caras te assaltando dentro do ônibus, tem a violência constante dentro dos ônibus, seja lá com quem for, com motorista, com todo mundo. A violência é incrível aqui, não para, nunca para. Apesar de não ser o horário de pico, muitas pessoas estão aqui no Terminal Padre Pelágio esperando para embarcar para a cidade de Goianira. São mais 22 quilômetros de viagem antes de chegar em casa. A nossa equipe vai embarcar até lá para poder conversar com os passageiros que reclamam da falta de segurança. O trajeto começa e não demora muito para conhecer a realidade de quem depende desse tipo de transporte. O ônibus está muito cheio, muitas pessoas estão em pé nesse trajeto até Goianira. E você estava contando que a insegurança é muito grande. Inclusive você já foi vítima aqui de bandidos. Sim, eu já fui roubada aqui dentro desse próprio ônibus aqui, sem menos ver, né? Porque hoje esse ônibus está vazio, hoje está vazio, porque ele vem mesmo e é lotado. Hoje não está lotado não. Eles chegaram e roubaram o seu celular? Roubaram. O dela aqui roubou antes de ontem, ela nem viu. Abriram o zíper da minha bolsa e roubaram que eu não vi. Vida, vem me pegar no ponto, eu estou chegando, viu? Eu vou te esperar. Então tá, então. Beijo. Todo dia você liga pro seu marido, pra ele te esperar no ponto, porque é muito perigoso. Sim, todo dia. Todo dia, porque não tem... lá é só mato de um lado e do outro e não tem iluminação. E os ônibus é de uma em uma hora. Nunca dá certo eu pegar o ônibus lá quando eu chego. Tanto faz eu chegar cedo, como chega tarde. Outro problema que deixa a viagem mais perigosa e demorada é quando o ônibus quebra no meio do caminho. Aí é difícil, aí você não pega o outro não. Você tem que esperar muito tempo. Pela rodovia, os pontos de embarque geralmente ficam assim, desertos. Um prato cheio pra quem está mal intencionado. Os meliantes, quando eles vêm assaltar, tem duas casinhas aqui, eles ficam atrás da última vez que aconteceu o assalto. Eu não estava presente porque eu perdi o ônibus, mas graças a Deus que eu perdi, né? Porque renderam o motorista e levaram tudo que tinha no pessoal, celular, enfim. E já presenciei a situação também, vindo embora do trabalho à tarde, do terminal Praça A até Goianira, que eram mulheres, uma quadrilha de mulheres que estavam roubando celular, bolsa, de outras mulheres, de pessoas dentro do eixo. Durante a viagem, nós encontramos a dona Sônia com o Mikael, ela que busca o filhão todos os dias lá em Campinas, porque ele faz escolinha de futebol, mas pra voltar pra casa, só com a companhia da senhora. Só com a companhia, eu e ele, né? E Deus. Mas o que é perigoso é, tá? Aqui é tudo... Vem aqui, a gente vai descer aqui agora. Vou descer junto com a senhora pra gente mostrar como que é essa situação aqui. E nós estamos chegando perto de Goianira e... A gente atravessa essa rua aqui e a gente mora na rua de baixo. E várias vezes a gente descendo aqui, as pessoas são assaltadas, minha neta foi assaltada também, tomaram o celular dela. Vocês não têm nenhuma segurança pra chegar em casa a partir daqui? Não, não tem. Não tem. A segurança é Deus, né? E a gente correr, desce do ano, já desce correndo. Obrigado. Chega em casa com paz. Um abraço. Chega em casa com paz.